Desmontei o notebook da Acer E1 531 pra fazer uma limpeza, a colina interna dele eu abri aqui, abri aqui ó, tá cheio de pó aqui então vou passar um pincel aqui, vou dar uma limpada, aqui tá a placa dele interna também, trocar a pasta térmica do processador, aqui tem uma das tampas, também vou limpar e aqui a tampa de baixo ó, tá bem, tá cheio de pó, aqui ó pra você ter uma ideia no cooler, olha só a quantidade de pó acumulado aqui, então vou dar uma geral aqui, depois vou ligar ele de volta, passar um pincel, fazer uma boa limpeza aqui, depois eu vou fechar ele aqui, vamos ver, consegui fazer ele funcionar de volta aí, tá bom, depois eu faço um outro vídeo aí, com ele ligado depois.